Ah tá, consegui. Tô transmitindo. Tá. Cadê o outro out? Boa, boa. Ah, velho. Eu sou uma burra. Era pra eu ter copiado o código, só que eu consegui ser burro e consegui colocar errado. Mendes sendo Mendes, é isso mesmo. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver. Mendes, vamos lá, desgraçado. Pause. Vamos ver. Vou colocar outra foto aqui em cima. Estire. Viado, na moral, só não fala merda, faço que eu tô no ato. No ato não, tô em lá, então não fala merda. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver um barulho no ato. Ah, tá tudo aberto já. Deixa eu dar aqui. F1. F1. F4. F3. F4. 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 F3. F1. 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 F7. F1. 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 A lenda. Cara, tá difícil, mano. Oh, mal devagar pra colocar a porra de um teclado. É muito merda. Mano, tem uns botões que é diferente, mano. Pode pá, pode pá. Viado, a Karen tá me zoando, ela falou assim. Ave, ele tem hype, uma pessoa que... Nossa, a Karen é muito tuzona, cara. Comecei agora, ela quer que já tenha 100 mil pessoas na live. Ela acha que vai promorando. É, ela pensa que tentar crescer no Free Fire é fácil. Nove, dois likes, clipa. Me manda a link pra dar like lá também. Irmão, pai tá... Mano, pai tá rico. Tem conseguidores, man. Agora não tem nenhum conseguidor que você tem. Sei lá, acho que oito. Caraca, não é pouco, mano. Porra, você abriu duas lives. Eu tenho oito inscritos. Então, não é pouco não, velho. Pra quem abriu suas duas lives, não é pouco não. Mas nem zoeira. Tem uma pessoa assistindo. Quem é, também não sei. Eu tenho que configurar esses bagulhos. Ah, mano, o namorado tá ficando bravo. Por quê? Mano, solta cinco teclas pra colocar. Ah, só que agora eu não sei qual tecla é qual. Liga a... Liga a Discord. Liga a câmera. Calma aí. O Discord. Nossa, você é muito burro. Viado, eu falei assim. Karen, entra na minha live pra ver minha live. Eu tenho certeza que ela nem deve tá olhando. Acho que ela tá em todo o like e fala tchau. Você acha que eu vou ver essa merda? A Julia me mandou um áudio de uma hora. Não, peraí. Meu Deus, Julia. Esse simone é igual o do teus, cara. Dá mó raiva disso. E adianta se procurando porque eu não quero uma hora de áudio. Meu Deus. Ah, viado. Eu só quero jogar, tio. Calma, velho. Ai meu deus! Isso demora muito! Nicola, solta 5 teclas, dá pra saber né irmão? Qual tecla é? Deixa eu perguntar pra cá se ela tá vendo live. Acho que ela nem tá vendo mais live. É, men, sabe o 4 que eu tô meia hora falando do 4? Não vou falar nada pra gente. É uma filha até agora. Ah mano, para que você é muito burro irmão. Não, olha isso, olha isso, peraí. Ó, peraí, vou transmitir. Ó, tá vendo tecla, tá vendo? Calma. Vê logo. Ó, só tem essa peça aqui, velho, ela não é o 4, ela não é o 4. Deixa eu ver aqui, tecla, foca bem, volta pra trás. Calma, é o que doente? Ou, calma. Esse aqui é um 6, viado. Viado, é o G, você colocou errado, é o G. Ó o 4, eu coloquei o 4 lá do 5, agora que eu fui ver. Meu Deus, mano, por isso que eu vi. Você é muito burrinho, irmão. Meu Deus, Dantas. Olhe aqui. É isso família, clica. Vou mandar minha live pra geral. Mandei... Nicolas, não fala merda, eu mandei pra G. Olha, não fala merda, não fala merda dela nem da Dantas. Eu acho agora. Aí o Nicolas, a baleia da Dantas. Então, né. Dan, J, O, M, T, G, X, V, V, B, N, M, G, W, R, P, U, e o outro será no século, viu, e... Viado, tá aparecendo que tá gemendo. E não é nem zoa. Oxi. Juro? Nossa, agora tá limpinho. Nossa, é minha cara, é... Não, é pior que nem zoa. Mano, minha cara é lisinha, viado. Só que não tapa aqui. Continua linda, é perfeita, né? Fica com a boca. Tô colocando a Julia pra ela ficar vendo a minha live, ela falou que entrou, ai, ela entrou, salve Julia, suavidade Niklas, a gente não pode falar merda, irmão, por causa que eu tô transmitindo no YouTube e o YouTube dá strike Não, não, ultimada pra falar a palavra não dá strike, é por causa que ele configurou, eu não configurei isso ainda Mas não precisa configurar Precisa sim, tem a direita do YouTube, tem que configurar Você vai logo, irmão, vai demorar Eu já consegui, já, tô esperando Ah, quatro pessoas vêm dar live, quem será, os quatro humildes Ah, já vêm colocar essa bosta de chat Ah, é mó chato esses laguras Vai logo, Niklas Meu Deus, moleque, cê é chato demais E você é lerdo demais Ah, já usou três, já no negócio Nossa, mano, na moral, chatão, irmão Ah, velho, Niki, viada live não pode ficar parada, você mesmo sabe, cara Ah, mano, vai logo, cabeça de pica Ah, vou falar nada pra ti, irmão Nicolás Ah, tchau Miki Ah, velho, namorar Ah, o Nicolás saiu sem avisar, que ódio Ah, vou montar um mesquinho Vou colocar a camisa do corinto E onde, ó? Ah, é isso daqui, vou colocar uma roupinha de peleio Vou ferir isso Nossa, mano, tava te xingando já Cadê tu, tá bom? Calma, já, decabei de chegar do da cozinha, mano Ai Tô entrando aqui, irmão Olha essa roupa Eu vou jogar uma ou duas partes e pronto Nossa, sua voz tá dando retorno na live, irmão Meu Deus, para Mãe, eu tô fazendo live Aqui, ó Se você quer crescer em alguma coisa, tem que focar Olha, muito bem Tá me surpreendendo Mas você reclama que eu fico jogando? Ah, eu sabia que ia jogando e testando Mãe, eu tô em live Meu Deus Mãe, dá like lá na minha live Chama e não... Viada, eu te odeio, namoro Viada, eu acabei de voltar Mano, você demora a maior cota pra limpar a merda de um teclado De um teclado, cara Mano, é a merda de um teclado, mano Nem eu demoro tudo isso Mas eu lavei teclado É que você lava tudo, sai que a próxima vez, mano Eu fui lavando tecla por tecla Ah, é que você é corno Tirei tecla por tecla Lavei tecla por tecla Seguei tecla por tecla E coloquei tecla por tecla Tirando a parte que limpei o teclado Que eu peguei água e escovinha, mano Eu limpei bem, velho Ah, não Ah, velho, tem que começar a coisar o bagulho pra deixar o chat aberto Tá ligado? Uhum Ahn A Julia tá na live Uhum Eu acho Três de logo nisso na... 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 A Karen do nada sumiu Ah, ai, a Julia tá vendo a minha live Julia, você é humilde Julia, eu te amo Sério Vai, a Julia vai ver a antirana Ela vai falar tanta merda Vai falar Nossa Vai Vamos cair a um Oi Vamos cair a um Ah, você falou muito antes, eu não tô de piriquita Ah, viado, eu tô de piriquita, irmão Não sei, não Ah, já tô de boa, já tá certinho, viado Viado, eu falei, piriquita, mano, piriquita não é... Não, mas não, não, o final já falou, não, viado Não, eu sei, eu sei, não, eu tô coisando Eu falei, piriquita, por causa que piriquita é teca, ah, não Ah, agora lá, agora tu quer tomar um banho, né? Não, mas piriquita é um pássaro também, sabia, não? Pera, mas agora tu vai um pripeca, né? Chewbacca? Meu Deus Cai, não tenho arma, vou cair Pô, já não, já, já, já não, já não tem arma, mano, você cai onde eu caio, viado Não tem arma, você pegar um arma que eu tinha que ter Ah, tomei três capas, haha Puxo, boa, melhor do mundo Putei Cai Só me deu peito Nick, não deixa finalizar Eu, mamãe, você vai junto Peraí Finalizou na maldade, mano Lógico, vai ser amiga dela também na maldade Ah, véi, que raiva Julia, a gente não é horrível assim É por causa que eu troquei É por causa que eu comecei É, é por causa que eu tô feito ciência Giúlia Você me odeia? Ah, eu levantei sem querer Mano, eu juro, eu não, é desculpa Eu levantei sem querer, já Eu juro que eu levantei É o Rick, irmão Ele tá enchendo Ele tá enchendo Enchendo o sábio Jesus, deixa eu ver se ele não vai começar a de tomar um lado também Gente, ai, seu pai é uma das fotos da buceta Meu Deus Ah, eu queria que a Bia veja sim a live Ah, tá, é outro Rick, mano Dá pra não ter Nick, imagine, irmão Ó, eu tava pensando Mano Calma aí, a Julia falou assim Seis, seis vídeos Seis, sei, sei Vou ver e zoar depois Vou, vou zoar, vou ver e zoar depois Ah, não Ô, Nick, imagine, irmão Nós Trecendo no Free Fire Mas sem ficar no Insta Mas sem ficar no YouTube A gente Indo pra qualquer lugar que a gente quer Conquistando tudo que a gente quer Imagina Papureto Nossa, na moral Andando de coisa Gastando dinheiro Sem se preocupar Não, sem se preocupar Com consciência Pensando em viver a vida Dá tudo de melhor pra família Nossa Deve ser que foda, irmão Ah, mano Papureto Por que o B é tão perfeito Morre Hein, sério Não, na moral Ela é muito Importante Muito especial pra mim Caliado Morre Você tá falando só por causa da live, né Oi Não Você tá falando só por causa da live, né Não, nada a ver Mas você sabe que eu falo isso no privado também Você sabe que eu não falo Você não fala isso no tempo Lógico que eu falo, cara Parando Olha o arco Só que não Ah, não Não, mas papo reto Ah, sei lá Sei lá, sei lá E aí E aí Eu falei pra que eu vou gravar a missão, né Viada Da, que a professora pediu Só, é Olha o arco Só da auto Tchau E no arco E vai na conversa Afinal Mas eu já falei Pra alinhar Ah, tem uma Águia Viada, por que eu penso tanto na via, tio Papo reto Não, não é nem zoeira Você tá aliado que eu não penso, tio Minha voz tá sendo na live Minha voz tá sendo na live Tá, uma voz de tragui Eu mato Não, mas papo reto nisso Por que, tipo Ó, já percebeu que quando eu não namorava Eu era, tipo, 10 pra tudo Por causa que eu não vou falar aquela palavra E hoje em dia É Ela, tipo É Eu penso muito nela E coisa Ah, meu Deus Adantas Olha, lembrou que tem melhor amigo agora Meu Deus Muito drama Meu Deus Se ela não me chama O que não é minha Ah, morra Mano, se eu morri Mano, por que você tá aí, viado Ah, sei lá Não xinga Cheio de cara Não, agora volta Eu não tenho arma Vou voltar com o pedo Não, eu te falo de 12 Ela é boa de perto Não, ela é boa de perto Tá, então vem pra cá Vem pra cá, mano Não troca Se eu morrer vai ficar puta Já tô falando Não troca Tomei que ele escapa Acho que tá mais Vem comigo Nem precisa ir a isca Aí ele vai lá e mata Eu e você E aí, quem vai ser a isca? Eu e você Pronto Peguei o N14 encapitado Segura a dedo Ai, melhor do mundo Este é back Irmãozão Deixa eu ver lá É mal ruim Se eu estendendo Toda hora Fica bugando Analógico Dan, se você tá vendo A live Na moral É muito dramático É pior aqui Ah, tia amigo dele Já Não morre Tenta dar teco Posta, menysposta Ah, tem gel Joga pra mim Joga pra mim Ele é meio Ruxinho Tenta na falta dele Mano, se eu chegar na sócia e morrer Eu vou ficar muito puto Viado, eu troquei a sense Acho que mataram ele Matou Tá ruxando em ti agora Não, não, relaxa Tomei três capas Vai rir lá Vai rir lá Vai rir lá Não tem Eu não tenho kit Então não vai cá Se você cair Vamos precisar de mim Acabei de ver Tá na sua esquerda Vou tentar Ó Se eu conseguir passar Eu consigo dar muito peito nele Passei Ele recua Ó Ele vai vim aqui comigo Já tá vindo Já tá aqui comigo Cipá Já não cai, menino Lembra que ele consegue Terminar a ser Pô Mano, pinta Tenta evitar Da cara o máximo Não da cara Ele vai chegar na sócia Cipá Eu tô marcando Um muro atrás Tomei, menino Caralho, mano Tá parecendo que ele tá jogando V4 Ele tava por aí Costa Tem cara aqui comigo? Tem, tem Só as costas Não, isso eu sei Mas aqui onde eu tô Segurei o dedo Segurei o dedo Eleitou, pelo menos Não, mas ficou com 20, 30 HP Costa, de novo De novo Não tô contigo Ah não Não tem o que eu muito Fazer Com essa coisa Não, brincar é ruim Eu tava parado Dá pra você pegar Ele copia Segurei o dedo E ainda Deitei no capo Não, não Finaliza Não, finaliza Vamos, vamos Vai ruxar em tu Deixa Tem kit Não lembro Se tiver Eu tô com 6 Dropa Tô com 0 Melhor do mundo A luck, a luck, a luck Costa Como sempre Ai Nossa Soltei já Em pé duraço Analógico Que raiva Viado Mano Eu fiquei dois dias Me gravando Viado Eu tô errando as teclas Não é nem os outros Não Não Na moral Não dá raiva Quando você começa a errar tecla E quem? Puto, mano Deixa eu mandar um ódio pra Dantas Meu Deus Meu Deus, Dantas Eu sou mais dramática que eu, cara Mano, eu não tô falando com ninguém, cara Se quiser, coloca um YouTube Tem que me chamar, cara Eu tava vindo com alguns moleques treinando Focado em crescendo cenários, cara Valeu por assistir a live Tamo junto É isso E você não fica focado, não Nicol Eu tô pra lá coisa Vem cá, cara Tô de colete 13 e 0k Se eu tô lá Se eu encontrar um pro player costa Já era, filho Se tiver a própria mesma parte daqui Que ela só já tem Mano, eu tô com maior frio Mano, minha mão tá congelada Tá ligado Tipo, tá ligado quando a mão fica muito dura Eu jogo quente no cobertor Nossa Eu não tô congelada Tipo, muito mesmo Mas muito Coloquei a mão dentro Da... Da... Dos correntes Eu mando um áudio de 14 segundos Eu não vou escutar Não escuta, velho Tem cara aqui Não escuta Tô julgando Eu tô julgando Eu tô julgando E aí, mano, a gente lá que não vai escutar Vocês vão lá e tá escutando Não escuta Peraí Tem cara aqui É bom você pegar um kit, né, viado Porque se você tiver caminhado Ah, nossa, que útil Toma aqui, está com quantos? Um, né? Toma aqui Pronto, agora está com quatro E eu tô com... Meu Deus, viado Ah, vou dar um mais aqui Cara, eu tirei mais bala Que eu já tinha Mas tá, vai Vem, vem, vem Viado, eu tô errando as teclas Que raiva Viado, meu sangue Meu sangue, meu fone Sai do lado Por quê? Sei lá, o barulho tá estranho Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Os dois, né? Eu vou na direita Você vai na esquerda? Tô meio costa, men Tô meio costa Viado, não, viado Eu vou desistir nesse jogo, viado Não aguento mais morrer costa, viado Meu Deus, morrer costa Peraí, tá chato, já, velho Tá chato Tá chato Muito chato Não, men, sabe como você falou O saco de notário de doze costa? Não, viado Vai se fuder Obrigado Eu vou te ir Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Não vou tirar Não vou desistir Não vou tirar Não vou dizer Não vou sair Eu tô gigantes, não tem A Karen falou que deu like, Karen humilde, ai, Nick, 5 likes Será que é isso? Será que o pai tá famoso? Engano Será que o pai tá ficando famoso? Tropa, 5 likes, ah, tem 5 likes mais uma pessoa assistindo, a Julia é a única humilde, cara O pai Ah, obrigado, eu vou pular aqui. Não, eu tô falando na sua casa, em corredura, fazer aquela mensagem e falar aí, ela se sentiu a passar toda hora. Aí eu tô falando com ela demais, com ela com muita aventura. Eu não tô tendo muito tempo de coisa, eu faço que eu tô jogando toda hora. Não com 4 horas, mas com toda hora, pra melhorar e fácil. Vigília, ser pro-pray é uma sensação muito boa. Eu e Nicolas, é pro-pray, pro-pray de ranqueado, porque chega no 4x4, nós é gatinho. Nós é leão, hein? Tem cara aí? Morremos, você vai morrer. Bugou, bugou, anulador bugou. Ah, mano, não ajuda você. Meu bagulho pegou automático, foi mal. Cara de 12, ai que sorte, ai que sorte, cara de 12. Dois capas armazados, dois capas descei. Dá 12 tá comigo, morriso. Cuidado, eu tô um tiro também, não cai. Tomei costas, de AW. Não dá cara. Tuve que sentar o dedo nesse daqui, mas dei capa. Dá pra salvar? Não, o cara tá de alto. Ah, véi. Que merda. Olha ele. Ali, ó. Ah, já. Ah, véi. Você viu que eu só morro, Costa, tio? Falou nada, velho, falo nada. Falou nada. Ah, e ele tinha visão. Tá bom, tá bom, tá bom, entendi, tá bom, tá bom. Tá bom, Felipe, velho. Ah, vai se ferrar, mano. Véi, sabe, mano, na moral, sabe o que motiva? Tá ligado? Sabe o que motiva? Sim. Mano, não sei o que, mas sei lá, eu fico, fico motivado quando, quando a B me manda mensagem, quando ela, tipo, dá uma fofinha, sei lá, mano. A B, tipo, tem maior jeito de cavalona, tipo, muito jeito de cavalona, mas na moral, eu amo ela, tipo, muito. Tipo, tá ligado aquele jeito de cavalona, mas de cavalona mesmo? Tá ligado? Então, ela é assim, dá pra não sair. Mas sei lá, mano. Mano, ela pode ser, tipo, ela tem esse jeito dela, mas sei lá, é o jeito dela, porque, tipo, se ela não tem esse jeito, não é a B, tá ligado? Eu gosto quando ela é fofa, pá, mas não, na moral, ela tem esse jeito de cavalona, nossa, sério, é um, sei lá, tipo, dia 20 a gente vai fazer um mês de namoro, tá ligado? É, um mês de namoro a gente vai fazer, é, o que que eu falei? Nick? O que que eu falei? Ah, dia 20, a gente vai fazer um mês de namoro, irmão. E eu, mano, eu tô, quero preparar uma surpresa pra ela, mas não sei o que. O que que você acha de passagem de surpresa pra ela? Calma aí, já, eu já te contei, é que, mano, eu tô me chamando aquela aqui, que eu tô tirando quatro, ele fala, tá, pra... Ah, que você farpô? Ah, que farpou todo mundo. E aí, na moral, eu tô pinçando. Eu vou começar a partida. Obrigado, né? Não, mas... Sério, o que que você acha que eu posso fazer de um mês de namoro? Hoje, sei lá, nunca namorei. É isso, Nick, solução, Nick, que antes a gente faz um mês, que vem é dois, três, quatro, cinco, seis, que vem há vários, vários meses, que vem há um ano, dois anos, nossa, juro, não é nem porque tá em live. Você tá aliado que eu te falo com você, com você, com você... Essa vergonha eu não faço. Não, não, não é, fiado, foda-se que tá em live ou não, você sabe, mano, você sabe que eu falo tanto isso no privado pra ti, que eu falo pra cá. Aliado, juro, mano, na moral, você tá aliado que não é coca? Sei lá, véi, às vezes, eu e a IB have. Igual hoje, mano, eu não gosto disso, mano. Costa, gente, costa. Sinto o dedo, costa, os costas, os costas. Ah, mano... Sai do Cristiano, corona. Como? Falar nada, mano. Nick? Não, não, tipo, juro, é... Ah, não, tô concentrado, mano, com pouca onda. Tipo, viado, oh. Na moral, não zoa. Você também tem medo de discutir com mulher ou é só eu? Não, não tem medo não, gente. Viado, na moral, eu tenho que evitar ao máximo de não discutir com a Bia, por causa que eu tenho medo, ok? Não, a Bia é uma coisa que eu tenho um vergonha, eu tenho medo de brigar com ela, porque ela sempre tem razão. É incrível, viado, eu não gosto de... Viado, mas na moral, viado, eu posso ser um merda, mas em questão de discussão assim, eu não me acho bem bamba. Aí eu grito, aí às vezes eu dou uma briguinha. Não, viado, na moral, eu tenho... Eu tenho medo de discutir com ela, sei lá por causa que viado. Toda vez que a gente discute, ela sempre tem a razão. Tipo, toda vez. E não tem graça e... Porque, mano, pensa. Toda vez que você for discutir, você nunca tem a razão, tá ligado? Tipo, quando eu discuto com a Giulia. Eu discuto com ela por causa da minha melhor amiga, tipo, quando ela era uma irmã. E tipo, viado, eu sempre tenho a razão. Não, eu não sempre tenho a razão. Eu tenho a razão, ela também. Mas no caso, ela não ficou certo. Tipo, ela teve que tomar pirata. Aí ela falou que não ia botar. Mas a bicha é mais trouxa que eu. E... E foi, gente. Não, viado. Ela é mais trouxa que... Não, viado. Não, na moral. Ela é mais trouxa que eu, cara. E foi? Ai, Julia. Mente-se a flip-flip-flip. Não, mas... Ela não escuta o que eu falo, não, né, viado? Viado, ela tá na live. Ela tá escutando tudo. Ah, mas minha avó, a gente é a live. Ah, sim. Por quê? E lá. Não, mas papo reto, mano. Não, na moral, a Julia... Viado, a Julia... Julia é mais trouxa que eu e você, tio. Mano, ela já brigou e voltou com a animata. Não é nem zoeira, irmão. Mais tipo, de cinco vezes. E ela fala que fala, não, eu não vou voltar. E a bichona é mais trouxa que volta. Mano, ela supera, cara. Agora eu racho com ela. E a Dantas? Puta que pariu. A Dantas supera também. A Dantas tem dedo podre pra escolher moleque. Mano... Não, e a Dantas... Cês soube que a Dantas... Um... Um cracudinho chamou a Dantas? Viado, só... Mano, tô falando. A Dantas tem dedo podre pra escolher homem também. Mano, ainda bem. Meu dedo sempre foi pra escolher mulher. Só pega o menino, a gata. E... Vai... Tem cara aqui... Ai... Você fez em mira? Ó, toque aí. Toque aí. Ó. Cadê o cara? Marcado. Só pega o cara um saldo. Vivê... Ah, eu dei um tiro e dei um tiro. Ele salvou minha vida, porque ele me desse um tiro. Ele me deu um tiro e me deu um capa ainda. Puxa, nem tem assunto com ela, zé. Tu vai falar que eu não pegaria ela. Quem? A Giulia, a Giulia é bonita. Ela é minha irmã, a Giulia é bonita. Pega ela, chega ali e fala assim, tá ligado quando a gente joga Bad Wars? Taca ela na parede igual a lagartixa. Não fala isso. Eu não falo isso. O bom que ela tem 1,50m. Não, 1,50m não, exagerei. Ela tem 1,32m. Joga ela na parede igual a... Não, pega ela e ela vai falar assim, me taca na parede igual a lagartixa. Aí você vai falar, por quê? Aí ela vai falar assim, óbvio que sim, porque... Ela vai falar assim, aí ela vai... Porra, tô gago, irmão. Ah, gago? Ela deve chegar aí... Ela vai chegar, vai falar assim, me taca na parede igual a lagartixa. Aí ela vai falar assim... Aí você vai falar, por quê? Ela vai falar assim, por causa que eu tenho 1,50m... Não, 1,50m não. Por causa que eu tenho 1,40m, 1,30m e ainda eu sou magra. Aí quando você me jogar, você vai me combar tanto igual a lagartixa, entendeu? Eita, mano. Eita, mano. Você vai estar bugando aqui, mano. Viado, quem você pegaria da sala? Meu Deus, pega aí, hein. Oi? Tá marcado ele ficar pra 3, gente. Ah, tô indo. Quem você pegaria da sala? Papo reto. Viado, da sala ninguém, mano. Viado, tu não faz. Nunca vai ficar atrás de mim, não. Viado, na moral. Tio, eu era truxa, irmão. Na verdade, ainda eu sou. Olha. Não, mas papo reto, é... Mano, sabia que era uma moral mal bom? Tipo, tem briga. Ah, sei lá. Viado, é por causa que eu não gosto de discutir com a Vi. Ela sempre tem a razão, velho. É uma zoada. Eu não gosto de quando... Viado, tipo, eu não gosto quando ninguém tem a razão. Tá ligado quando você é orgulhoso o bastante pra não admitir que você tá errado? Não, velho. Você gosta sempre de estar assim comigo. Sempre. Gente, você tá errado... Óbvio. Eu sou orgulhoso bastante pra isso. Eu nunca tô errado. Eu sempre tô certo, tá ligado? Não. Nem sempre. Mano. Viado. E a Graziella, tá ligado? A Graziella, a nossa professora. Bem, você tá em live. Se você falar merda, toma cuidado. Problema dela, oxi. Tô falando... Não é o problema dela. É o problema da live, Capitoide. Eu não vou falar merda dela. Só vou falar que ela é uma cobra. Chata. Viado. Mano. Niki. Ela... Mano. Não. Esses dias eu tava prestando atenção na aula. Viado. Na moral. Quando eu presto atenção na aula, eu fico com o maior orgulho de mim. Tu jura? Fico todo orgulhoso. Eu falo. Bitch, I'm a B Games. Fais out of time. É. Aí eu fico com o maior... Caraca. Eu não consigo subir. Aí eu fico com o maior orgulhoso quando eu presto atenção na aula. Mano. Tava vendo a aula dela. Mano. Tipo, uma simples... Tipo assim. É... Tipo assim. Uma pergunta. Quem foi o Nobru? Aí todo mundo. É... Nobru foi um jogador de Free Fire. Não é? Aí ela consegue fazer isso virar. Então. O Nobru foi um grande jogador de Free Fire da década do século 21. Que foi campeão com o Corinthians Free Fire. Ganhou uma Pro League. E ganhou um Mundial. Aí ele fundou a fluxo. Era... A pergunta era só. Quem era o Nobru? Ela consegue isso? Fazer isso? Virar um bagulho poético. Não poético. Um texto do tamanho da minha pica. Eu tô falando da história dele. Eu tô falando da história dele. O que ele fez. O que ele conquistou. Mas a pergunta é. Quem é Nobru? Qual o nome? Tipo. Tipo assim. Ué. Tipo assim. Qual o nome do Nobru? Bruno Nobru Góes. Aí ela vai lá e fala tudo isso. Não. Não. É. Não é Bruno Gomes. É Bruno Gomes. Só uma coisa. Bruno Nobru Góes. Ah. Sei lá mano. Sou burro. Que Nobru filho. Meu Deus. A Julia falou assim. Para jogar um squad. Vamos. Hum. Eu vou entregar um negócio. Eu vou entrar no mobile então. Mas eu não vou fazer na escola não. Vamos Julia. Se você quiser. Jogar um squad usado. Pô. Cadê minha grosa? Nem conheceu o jogo então. Nem tá comigo. Tem cara aqui. Chegou a minha hora de brilhar. Aqui ó. Opa. Opa. Costa. Eu vou pegar a costa a costa. Nossa! Que que eu fiz aqui? Que que eu fiz aqui? Ai. Costa. Eu escapa nele. Gordando o pé viado! Ai. Muito gel. Muito gel. Aqui também, tira, tô com 12 gelos, e você? Ahn, oi? Tô com 12 gelos, e você? Você que me arranjou? Foi. Calma, deixa eu ver um bagulho na live. A Júlia falou assim, Pode ser CS, eu e Adanto estamos de extensão, vamos treinar. Que que cê acha? Obrigado, CS tem esse treino em rank, mas tá, né? É, treino tem que ser em rank, mesmo que seja extensão. Não, mas depois daqui depois daqui eu vou entregar a lição, aí eu vou entrar no mobile. Não, mas é mano, não se treina assim, sem rank, aí cê vai ajustando, pelo menos. Mas se ela quiser ir, vamos. É da hora jogar com elas, por causa que a Júlia é um surto diário, que puta que pariu, ave. Eu falo, Júlia, tá aqui na frente, e ela, ahn? Frente? Não era nas costas? Diado, sabe o que eu tava pensando? Ahn, carente. Tomar e pedir gel, não é que me dou. Por que você fica pequeno? Tenho, tenho 20 cm de pica e minha pica é pequena. Então já não toma, caralho. Pra quem eu pedir bem, dá 33 cm, vai. Mas viado, a pica, não, mas pensando, não, não é deve ser bom ter pica grande, porque viado, ó, imagina eu transar com a Bia, tá. Ela não vai aguentar 33 cm de pica. Pra você mandar lá, viado, mas continua. Ah, depois eu, eu, mudo a reiscrição do YouTube. É... Viado, tipo, ela não dá aguentar 33 cm de pura coisa. E... Ah, não queria ter, tipo, que nem o PID ganho atalhado, por causa que, mano, é muito grande. Imagina, se tem uma burra na rua. Então... Só que ele tem uma ilícita de altura, né, então ele já é gordão, até mesmo um short grande, você não vai mostrar muito. Ah, vai. Viado, mas papo reto. Na moral... Imagina ter... Viado, hoje eu não tenho mensagem na hora, depois eu olho. Nossa, tá... Não, mas papo reto, imagine, viado. 33 cm. Mano, imagine... Pura 33 cm. Pura... Viado! O bagulho deve... O bagulho deve trondar. Oi? É quanto, Diego? Ah, 7 cm. Mas não consigo me concentrar... Toma aqui, viado. Oi, e a Sofia lá, tu já superou? Ô, viado, cê é doente. Foi mal, foi mal. Ou ela falou do tiktok, que ela falou assim, meu olho tá preto, tem como tirar isso? Eu falei, oxe, mas não é do olho? Não, olha, eu sou doente. Então ela falou que meu olho tá preto, alguém sabe como tirar isso? Eu falei, oxe... Tá beba. Eu sei que eu continuo de aula do mim, cê não viu do tiktok não. Não, mas continuando, viado, na moral. 33 cm. Não, imagine cê tá lá de boa, né? Imagine cê tá na sala de aula do professor, aí fica duro. Irmão... Irmão, se isso ficar duro na... Imagine, o seu pau ficar duro em cima da mesa do professor. Imagine a vergonha que deve ser. Vergonha. Mano, o que é que faz da nossa sala que aguenta muitos centímetros? Acho que ninguém, né? Eu acho que a Karen, a Karen com aquela boquinha saliente dela... Deve aguentar tudo. Ali, ó. Marcado. Nossa, só peito! É adantas, é? Não cai. Nossa, verdade é mesmo. Só peito, mano. Vai tentar flunket. Ó, pode dar errado. Pode dar... Ó, o que eu vou tentar vai dar muito errado. Porque nada meu dá certo. Já, por que minha encitadura, mano? Na moral... Ô, minha mão tá mais gelada, irmão. Acho que eu vou colocar a mão no saco. Tá zoando. Ah! Fui de boca. Nossa! Que que foi isso, cara? Que que foi isso, cara? Não é, mané? Coisa, não é? Tá me encerrado aqui, né? Tá me encerrado aqui. Tá me encerrado aqui. Tá tudo assim? Isso aqui, cara. Tá me encerrado aqui. aqui você pode voltar é karen sei lá a karen acho que pode ficar contigo sei lá viado você não gosta da karen, karen é mó da hora, as vezes ela é chata, não a karen não é chata ela é problemática ela tem umas nóia e tipo ela nunca tá do meu lado, viado não sério também uma pessoa que eu tenho medo de brigar é com a karen, ela sabe humilhar, nossa ela é mó coisa ai 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 mano e eu viado não tem problema pessoal é, eu acho que é um só, vim aqui a rave, olha meu de onde saiu eu vi o gelo, ah mano, perdi o mp40 você vai pegar? não, nem mp40 eu peguei, só joga um bichão não, eu falei errado não mp40 não Ahn, viado não, tá muito gelado, mano. Sério, tá muito medo. Mal orgulhinho. Ah, por sinal, o que eu estou falando? Ó, os colégios que eu acho que pode se formar na sala. Gabriela e Oliveira e Matheus. Giúlia, não tem ninguém ali naquela sala, eu acho. Talvez você e a Karen, talvez, mas não xinga. Danças e Batista, talvez volte. José e Giovanna Dourado, lá em São Manoela. Eu acho que isso. Ah, meu Deus. Viado não, 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 isso não é. Eu vou bater lá na sala, como eu vou chamar de lá na sala, não sei. Já botamos a testa? Eu não acho grande, cara. Eu não acho grande. Eu, mano, estou muito bom de aula. Só parece um capo A3. Não sei, porra, gente. Não, eu tenho que parar com o do 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 do. Não, eu não faço o do 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 do. Só apenas sou realista. Mano, será que ela não está indo para fazer a festa de 15 dela com os bagulhos da pandemia? Acho que, final de mim, acho que ela não deveria fazer, mano. Ah, mano, está morrendo muita gente. Ó, deixa eu ver quem mais. A Giulia talvez volte com o Magnata. Por causa que, mano, ela é muito trouxa, mas muito mesmo. Ah, o povo não sei. Ah, mano. Ah, mano, queria que calça um geral. O Ness trouxe a gente pela loira. Está lá no Discord com a loira. Ah, o Teus vai quitar da Web por causa que, sei lá, por causa que ele é o Teus. Toda hora ele quita. Ah, deixa eu ver. O Revolto está jogando o Ludo com os caras. Ele chamou nós, mas eu estava com preguiça. Ah, ai, macaco. Deixa eu ver, deixa eu ver o que é mais. A gente estava... Ah, sei lá, mano. Só queria ir calcular com os caras. Viada, eu queria ir calcular o Bias. E calo de vídeo, se aliás. Gosto. 150, acabei de ver. Tá um tiro, não cai. Tá planqueando. Se ele sai dali, é assim. Também tem 50. 150 nele. Negócio R7. Não, vou rushar por trás daqui, né? Dá pra você avançar, ou tem outra aí? Nossa, muito gelo aqui. Nossa, muito gelo. Ela está de lança. Eu estou com 17 gelos, e você? Estou com 12. Como é que? Como é que? Relaxa. Quer rushar? Não, mas vamos esperar. Sério? Vamos. Mano, eu estou com 18. Meu emulador está bugando. Mano, essa arma é um capeta. Ah, velho. Estou com o governo. Estou com o governo. Estou com o governo. Faz dois gel, se você vir. Dois gel. Por que? Está de parte? Tá. Porra, é dois viados. Não avisa que era dois. Viada, eu nem sabia que era dois. Está de lança. Eu acho que não. Não. Morri. Nossa. Nossa, estou vindo. Ah, essa arma é o capeta, né? Estou com o reto. Nossa, eu estou atacando o gelo para o lado agora. Não, eles estão fei... Mano, eu estava com 17 gelos, agora estou aqui com 11. Eu gastei 6 gelos, e sobrou 11. Eles vão sair do lucro. Ah, mano. Ai, mas vocês passaram, velho. Mas vocês ficou ruim. Você está usando quanto no mouse? 500. Nossa, velho. Ficou ruim agora mesmo. Não, eu estou usando... Meu... Mas vocês está bom. Ah, eu queria do Free Fire, então eu vou entregar isso e eu vou entrar no mobile. Espera aí. Mano. Vou jogar um trem, então. Pode passar, por enquanto. Trampinha que está na live. Agora vocês vão ver como um mendizinha de 12 jogando. Ô, mendizinha, vamos mudar seu nome, né? Oi? Aí, vamos mudar seu nome, né? É, e muda os bagulhos. Não está aparecendo aqui como é que muda. Ah, viado. Ah, sei lá. Ah, coloca... Ah, sei lá, viado, você é burro. Você não está, viado. Ah, sei lá. Tenta editar, tá ligado? Ah, tá. Foi, tipo, eu acho. Ah, Karen falou. Vamos esconder, herói. Ah, tá. Como é que faz aquela bolha do dono lá mesmo? É... Alt, G, R e E, eu acho. Alt e E. Ah, deixa eu ver aqui. Caraca, é muita coisa, hein? Então, imaginei o que fez uma coisa. A Bia tomou banho até aqui em cima. Não é, que você falou isso. Bia ser bosa. Já dela, toma banho, nem chama pra ir junto. Não, presta. Eu vou só me prender, tá? Aham. A gente vai jogar CS. Ai, tem uma pessoa na live. Deixa eu ver o YouTube. Ah, você colocou aqui a história, né? É, a história. Tem que mandar no e-mail dele. E-mail? É. Não, não, quero ir na plataforma. Falei? Acho que sim. Qual é o e-mail? Procurar te mandar. Aqui, ó. É Leonardo. Deixa eu... Deixa eu... Ó, vou te mandar no... Vou mandar no chat geral do Discord, tá? Torce pros caras não pegarem e travar. Começa a travar a gmail doente. Tem como, eu acho. Sei lá, só vou travar. Não tô zoando, não sei não. Leonardo... Pereira... 81... Ó.